Quem também continua sonhando com o título do Brasileirão é o Santos. Ontem o Peixe venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 e também está a 6 pontos do Coringão. Veja como foi o jogo na reportagem de Adriano Dolph. Pouco mais de 4 mil pessoas. Público fraco na Vila Belmiro. Numa semana tensa em que o técnico Levir Culp teria sido demitido e a diretoria mudado a decisão a pedido dos jogadores. Semana também em que a Vila Belmiro foi pichada após o duelo com o esporte. E alguns atletas foram cobrados no jogo com o Atlético Goianiense. Os alvos da torcida foram o meia Lucas Lima e o lateral Zeca. Você viu a postura dos dois em campo hoje? Jogaram bem. Você acha que tem alguém parecido com eles no futebol brasileiro? São os melhores na posição praticamente, são entre os melhores na posição. O que há, gente? O fato de ele mudar de clube ou receber uma fé, de ficar livre. Quer dizer, sabe qual é o problema? As pessoas acho que gostam tanto dele que ficam com raiva, porque sabem que ele vai sair. Então você projeta uma raiva, você projeta, sabe? Mas isso é insano. Se vocês controlassem os políticos, como vocês controlam os técnicos e os jogadores, esse país seria bem melhor. Dentro de campo, o time foi para cima. Copete perdeu um gol incrível e o goleiro Marcos fez um milagre. O Atlético teve uma boa chance na lambança de Lucas Veríssimo e Vanderlei. O árbitro marcou o recuo de bola e, na cobrança, a bola bateu na barreira. Pouco depois, Lucas Lima bateu escanteio e Ricardo Oliveira desviou de cabeça para fazer Santos 1x0. O dragão ainda acertou a trave de Vanderlei antes do intervalo. Segundo tempo, Santos começou pressionando. Jean Motta acertou a trave. Ricardo Oliveira chutou forte, mas Marcos defendeu. Uma vitória que não deu fim aos protestos, mas, quem sabe, traga um pouco mais de paz à Vila Belmiro, até o Clássico com São Paulo. Foi um resultado expressivo, pela pressão que estava em cima de todo mundo, uma coisa ridícula, uma ridícula que só acontece no futebol brasileiro. Eu cheguei até a pensar em sair, por minha conta, não por conta de demissão, se queria me demitir ou não. Não vi nada, o presidente foi lá, reuniu, uma palhaçada, uma palhaçada, um negócio de um circo, um circo. Eu tenho que começar a pensar na minha parada como técnico, mas eu não tenho ainda a capacidade de viver sem essa emoção. Então, eu prefiro sofrer, preciso passar por esse tipo de coisa que nós estamos passando, do que ficar assistindo televisão em casa. Então, é isso, cara. Ainda tenho forças para seguir. Sensacional, Levi Ocupa. Eu sou fã. Sou fã do treinador, como treinador. E sou fã também da pessoa dele. As entrevistas são sensacionais. Eu vivo dizendo isso, mas é uma entrevista melhor que a outra. Tamanha sinceridade, tamanha leveza, tamanha convicção. E ele falou uma coisa, falava que eu vivo falando aqui, sabe? Se o país fosse controlado, fosse observado, fosse criticado pelas pessoas, fiscalizado pelas pessoas, como se faz com o futebol, com o técnico, com os jogadores, perde uma partida ou empata uma, já tem gente no aeroporto cobrando. O país seria a Dinamarca. O Brasil seria a Dinamarca. Não é possível. O país vive o caos. Eu vivo dizendo isso aqui. E ninguém... Eu não ouço um barulho. Eu não ouço uma revolta. Não digo não ouço panela, não ouço reclamar, não ouço nada. Todo mundo conivente, sabe? Assistindo passivamente o caos. Pintam e bordam e nada, absolutamente nada acontece. E aí você vê no futebol, o time pisou ali na zona de rebaixamento, ou chegou perto. No caso do Fluminense, nem tinha chegado. Tava uma posição acima. Já tinha lá gente cobrando o técnico, cobrando o presidente. Gente, imagina se houvesse essa cobrança no país. Como que o país seria melhor? Olha, independentemente de qualquer coisa, o Santos não jogou tão bem contra o Atlético Goianiense. O Levir Kup ficou dando um sinal de humildade e explicando por que ficou. Porque ele não precisa disso, Flávio. Ele não precisa mesmo. Se não fosse a adrenalina que o futebol proporciona, talvez ele já tivesse pendurado a chuteira, não, né? Pendurado o quê? O colete? Acho que sim. O Levir morou muito tempo no Japão, então ele conviveu com educação. Porque o povo brasileiro é extremamente mal educado em todos os sentidos, né? Mal educado culturalmente, mal educado como pessoa de um modo... Estou falando de um modo geral. Há exceções, é claro. Dona Ana Marques, que está nos assistindo, é uma pessoa querida, educadíssima. Mas normalmente, né? O povo grosseiro, mal educado. Quando você chega no futebol, aí tem as torcidas uniformizadas que são bancadas. Isso aí tem tudo a ver com política, né? Eleitoral, essas torcidas se vendem. E aí, a função delas é fazer esse esquema. E um bando de drogados, vagabundos e tal. Então, tem todo esse clima. O Muricy Ramalho, uma vez, falou num programa aqui na Gazeta, que quando você ganha um jogo de futebol no Brasil, você não comemora, você sente alívio. Por quê? E aí entra o... Aí eu já citei, né? Os bandos uniformizados. E tem os trouxas, aqueles que são absolutamente frustrados, pessoas fracassadas. E aí, elas vão pegar todos os fracassos e frustrações e levam para um campo de futebol. Projeta, né? Isso, então eles levam porque eles querem que o time deles seja o que eles não tiveram capacidade de ser. E aí, o cara quer descontar no jogador de futebol, no tudo aquilo que está acontecendo, as frustrações dele. Então, você tem os marginais, você tem os que são vendidos e você tem esses frustrados. E aí, dá nisso. Então, o futebol virou uma coisa, uma pressão absurda, um negócio completamente fora do padrão. Perdeu-se o sentido de diversão da coisa. E aí, acontece esse tipo de coisa. O Santos não está jogando nada. Está com mais ponto do que bola. Isso, sem dúvida. Mas não tem nada a ver com esse bando aí. Isso aí esquema. Não é gente séria. E você que é sério não se deixa influenciar por esse tipo de coisa. Não é coisa de gente séria. É coisa de bandido, coisa de marginal. Coisa de drogado. Tem um monte de situações ali que são basicamente essas torcidas uniformizadas. Até porque, se o Santos estivesse lutando para não cair, também estivesse. Está ali. Um bando de vagabundos foi receber o time da Ponte Preta, depois perdeu o Chapecoense, bateram no jogador e eles só estão perdendo agora. Pois é. E se eu fosse jogador, estou falando da Ponte Preta, se eu fosse jogador, fosse agredido no meu trabalho, ou eu saía, eu entregava. Mais ou menos o que fez o Michel Bastos no São Paulo. É, dane-se. É isso aí. Eu não estou, porque é um trabalho. É um trabalho. Você viu no Corinthians também que foi embora? Quem foi? Foi o Williams. É, ele falou. Eu largo. Dane-se, vai se ferrar.